Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus e vim começar mais um vídeo pra vocês aqui pra este canal, mais um vídeo pra este mês de Andréia todos os dias, né? Estamos saindo vídeo todos os dias, 18 horas aqui no canal, então pra você que não sabe, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo, temos vários tipos de conteúdo, temos moda, beleza, lifestyle e tudo que vocês amam E pra você que já é inscrito, muito obrigada por estar aqui acompanhando, batendo ponto todos os dias, 18 horas, né? E aos domingos, meio-dia, pra quem não sabe, tá bom? Conto com vocês, agradeço vocês por aqui e o vídeo de hoje, como vocês já viram, é um dos queridinhos do YouTube, na verdade, não é nem do meu canal, é do YouTube Sem vídeos de comprinhas da Shein, vocês sabem que na Shein eu não compro tanta coisa de uma vez, porque já fui taxada, fiquei traumatizada Pra quem não conhece essa história, eu não vou ficar repetindo, é só assistir aqui no canal, temos dois vídeos já de comprinhas da Shein, parte 1, parte 2 Foram as minhas primeiras comprinhas e eu fui taxada logo de cara, mas enfim, foquemos nesse assunto pra outro vídeo, né? Confira lá pra vocês entenderem Vamos focar no de hoje, pra quem tá chegando agora, eu não tenho cupom da Shein, já me perguntaram muitas vezes Ainda não, né? Gostei disso ter, mas não tenho De qualquer maneira, a gente segue batalhando aí na vida, então eu tenho cupom de outras lojas, eu tenho da Riachuelo, eu tenho da Renner Tem o da C&A, o da Riachuelo é um código muito complicado, eu deixo na descrição, você copia E daí você já cola no seu carrinho de compras, tá? Então é só clicar aqui na descrição, tá certinho O da Renner tem que comprar através do link, então você tem que ir na descrição aqui, eu vou deixar aqui Então você clica, vai lá, faz as suas escolhas, ao finalizar as suas compras você usa o cupom INFLU, maiúsculo Que eu também deixo na descrição e garante aí 10% nas suas compras acima de R$199 E da C&A é o meu código de consultora, que é o queridinho mais usado aqui nesse canal Porque a C&A, querendo não, é uma das melhores Fast Fashion, eu acho, né? Pelo custo-benefício e também pela qualidade das peças A C&A e a Renner, as minhas favoritas Mas enfim, aqui na descrição eu tenho cupom de todas as lojas Da C&A é um código de consultora, com o meu nome maiúsculo Andréa Kery, que também deixo na descrição Não precisa de link como a Renner E eu deixo tudo aí pra vocês, se vocês forem fazer suas compras nessas lojas Já compra através desses links, já usa meus cupons pra tá me ajudando Eu agradeço do fundo do coração, tá? Mas, como eu ia dizendo, da cheinha a gente não tenha ainda Mas quem sabe um dia a gente consegue, não é mesmo? Enfim, eu não quero enrolar muito porque os outros vídeos eu fui prolongando um pouco mais Eram poucas peças, mesmo assim eu falei muito Mas é porque eu gosto de dar detalhes Nesse caso, como eu não fui taxada, não é a primeira companhia nem nada Eu quero ser mais sucinta Então bora rodar a vinheta e conferir o vídeo de hoje Bom, depois de tanto blá blá blá, mesmo tentando ser sucinta Eu consigo prolongar a situação, né? Que eu gosto de bater papo com vocês mesmas Eu tô aqui com os meus dois saquinhos de comprinhas da Shein Fechadinhos Louca pra abrir, gente Foi muito difícil de ser que esperar, viu? Por que? Acontece Chegou um, depois de alguns dias chegou o outro Então eu vou escolher o que chegou primeiro Que foi o que eu fiquei louca Maluca pra poder abrir, pra poder compartilhar com vocês Que foi a primeira comprinha Eu comprei separado porque, como eu falei pra vocês Eu prefiro assim Afinal, eu fiquei traumatizada porque da primeira vez eu fui taxada E vocês falaram que era pelo tamanho do pacote Realmente, por ser um pacote menor e mais fininho, ó Eu não fui taxada, tá? Nessa primeira compra aqui E então eu fiz separado, tá bom? São poucas peças, mas eu fiz separado Esperei chegar as duas pra poder compartilhar com vocês Esse primeiro pacote chegou Acho que pra base de uns 3, 4 dias depois chegou o outro E eu fiquei muito agoniada pra poder abrir esse daqui Então bora lá Vou tentar abrir aqui Eu tô abrindo junto com vocês, tá? Acabei de abrir E são duas peças Eu já sei o que que é Porque eu comprei, né, gente? Eu escolhi, não é recebido Já falei isso pra vocês Dentro do pacote, como sempre, vem a instrução de troca E como eu falei, duas peças, ó Bem embaladinho As duas peças vêm assim No pacotinho da Shein Do jeito que eu amo Tá vendo? Duas peças Com esse saquinho maravilhoso Que é um saquinho Com o Logan da loja E com esse zíperzinho aqui Ótimo pra vocês guardarem outras coisas Que você quiser, né? Bom, eu vou começar com essa peça aqui Que é a que mais tá me chamando atenção E que eu mais tô curiosa Quando eu comecei a fazer minhas compras na Shein Teve alguns itens que vocês me cobraram de comprar lá, né? Vocês me cobraram muito de comprar blazer Ficaram até admiradas De eu não ter comprado a primeira coisa, né? Nesse sentido Que fosse um blazer E eu falei pra vocês que eu tinha comprado um blazer Só que deu um BO lá Eu fui taxada E ele demorou pra chegar Mas foi a minha primeira comprinha Foi um blazer, tá? E vocês pediram muito pra eu trazer Alguma peça que eu pudesse comparar Com a da Zara E aí, gente, lógico Que eu já sabia que ia acontecer isso Vocês pediram pra eu comprar A calça de cinto encapado da Shein Pra comparar com a calça de cinto encapado da Zara Porque vocês sabem que eu sou fanática Nas calças de cinto encapado da Zara Pago super caro E lógico que eu iria fazer isso Porque eu queria muito saber Se eu posso substituir Afinal, eu quero pagar a metade do preço Porque da Shein, com certeza É muito mais barato, né? Eu vou deixar aparecendo aí pra vocês O valor que eu paguei em cada peça E o tamanho, tá? Conforme eu for mostrando Mas antes, eu vou deixar aparecendo O tempo que essas peças demoraram Pra chegar aqui na minha casa A primeira compra levou esse tempo aqui Vou deixar aparecendo tudo aí pra vocês Porque vocês sempre pedem isso Então eu acho que isso ajuda muito vocês Outra coisa que ajuda muito é as dicas A minha principal dica pra comprar na Shein É se tá cheinho assim Porque sempre é certo É comparar as minhas medidas Com a descrição do site O site tem lá Você clica no tamanho L E aparece as medidas, né? Tipo quadril, cento e poucos centímetros Então eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês As minhas medidas também Tá? Em centímetros Pra vocês se basearem Se vocês quiserem Lembrando que eu sempre compro O tamanho L Na Shein Que significa o G, né? É referente ao G Às vezes eu compro o XL Que é o GG Mas acho que foi só uma vez Nesse caso aqui Eu acho que eu comprei tudo L Então se vocês quiserem Se basearem nas minhas medidas Eu vou deixar aparecendo aí pra vocês Tá bom? E conforme eu for mostrando as peças Também vou deixando o preço E os tamanhos das peças Vamos então ao que interessa Que é a primeiro pacote A primeira peça Eu tô abrindo com vocês Super curiosa Ah! Já levei um susto Já veio o cinto assim, ó Separadinho Achei que tinha vindo algo a mais Mas é o cinto separado Tá vendo? Ele vem dentro de um saquinho Meio bonitinho, dobradinho Também é um saquinho com fecho Que você consegue abrir assim E poder guardar de volta Vamos ver a qualidade do cinto Já que ele veio primeiro Foi a primeira coisa que eu peguei Bom, o cinto é muito parecido com o da Zara Inclusive a qualidade é excelente Ó, o da Zara também tem esse acabamento Assim por dentro Sabe? Bem grosso Firme Não tá com cara que vai estragar Ou descascar É... Encapadinho com o tecido, né? Treino eu da própria peça Exatamente A mesma cor O único detalhe que eu tô achando diferente É essa fivela aqui, ó A da Zara não vem assim, ó Prouxo demais, sabe? Vem a estrutura certinha Não fica sobrando Não sei se isso vai incomodar na hora que for usar Mas por enquanto É a única diferença que eu vi Fora isso O acabamento é perfeito A ponta aqui É... Ah, outro ponto que eu tô vendo Aqui no cinto da Shein Tem bastante iliose Tá vendo? Que são esses furinhos aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tem sete O da Zara tem cinco Tá? Então isso aqui eu acho que é até bom Pra quem tem cintura de vários tamanhos diferentes Então É... Dá pra ter uma opção maior De onde colocar o ganchinho Outra coisa Eu vi muitas meninas comentando Né? Outro ponto que você tem que levar em consideração Quando você for comprar a Shein É... São os comentários As fotos que as meninas publicam lá Pra você se basear Bom, eu vi as meninas comentando Que esse cinto vem O mesmo tamanho Pra todas as cinturas A diferença É que eles Fazem bastante furinho E aí dá pra você usar Só que eu vi uma menina falando Que ela usou Que ela tem cintura muito fina E que ela teve que colocar aqui Quase no final E ela acha que sobrou muito disso aqui Do cinto, né? Pra pôr no restante da cintura Já vi outra reclamando Que teve que colocar no último E que os ilhóis Ficou tudo espalhado aqui E que elas não gostaram disso Eu não me incomodo Mas é um ponto aí Que eu tenho que levar em consideração Na hora de passar pra vocês, né? Provavelmente o meu também Vai ficar no último aqui Porque como é o L É o maior tamanho Se eu não me engano Acho que não tinha XL Dessa peça Bom, vamos então A peça que é a calça Vem assim no saquinho Muito bonita A cor Eu queria um roxo Falei pra vocês Que eu queria um ponte roxo Desse modelo Dessa calça Que eu não tenho Porque eu deixei passar Quando teve Disponível na Zara E eu fiquei Enlouquecida querendo Então eu peguei na Shein Bom, a princípio O tecido É uma qualidade Muito boa Não é excelente Perfeita Mas a qualidade É muito boa Apenas o preço Até me surpreendeu A qualidade do tecido Não é fino É um tecido grosso Achei que ia ser Tipo aqueles Oxford Que são mais duro Não Ele não é tão duro Lógico Deve ser 100% Poliéster Tá escrito aqui Mas todas as peças Shein Vem assim Mas o poliéster O tipo do tecido É sempre diferente Tá? Nunca é o mesmo Então esse aqui É um poliéster bom Bom, a calça Vem afunilada na barra Como todas as outras O modelo é muito parecido Tem até essa dobradura Aqui no meio Tem o bolso Tem os passantes Fecha da mesma forma Que é com o botão Transparente por dentro E o ganchinho Aqui por fora Não sei se vocês estão Conseguindo ver O ganchinho E o zíper E o zíper, né? O pós parece ser Alto Que é uma coisa Que me importa muito Nesse modelo de calça E eu só vou saber Exatamente Se fica igual Ou parecido No corpo Igual a da Zara Quando eu provar Pro preço Vamos provar Na frente do espelho Bora comigo Bom, meus amores Vou experimentar a calça Mostrar pra vocês Com a mesma t-shirt Que eu estava usando Pra gravar No início do vídeo, tá? Pra ficar prático pra mim Aproveitei e coloquei Só um tamanquinho Off-white também Aquele que eu sempre mostro Pra vocês que é da C&A E eu acho que combina com tudo Mas vamos focar aqui Na peça principal Que é a calça Pra começar Ela é um roxo perfeito Não é exatamente O roxo que vocês estão vendo aí Ela é um pouco mais clara E... Bem O que eu achei? Eu achei o caimento muito bom Eu achei o tecido muito bom E a única coisa que eu não gostei tanto Foi do cinto Porque todos os oleosos Passam tudo pra cá Então é muito oleoso Pra ficar pra cá, sabe? Tipo, eu só consegui Colocar no último Porque realmente o cinto Não é Não condiz com a cintura De uma calça L Eu acho É como as meninas comentaram Lá no vídeo Eu acho que ela condiz Com uma calça tamanho M E aí eu acho que eles pegaram Sei lá E fizeram o mesmo cinto Pra todas as calças É... O bolso Aqui legal E a calça também A calça tem um caimento bonito A funilha na barra Dá pra usar dobradinha Na barra ela é até um pouco mais afunilada Do que a calça da Zara Inclusive Pra quem quis comparação Tem essa dobradura aqui no meio Igual da Zara E o bolso também As pregas aqui E eu acho Sinceramente Que ela ficou até um pouco justa em mim Tá vendo? Aqui assim ficou justo O bolso ficou repuxando um pouco Aqui a preguinha também Talvez eu... É... Seja esse motivo No cinto ter ficado tão justo Mas é como as meninas falaram É... O cinto é o mesmo Pra todos os tamanhos Então eu não sei Talvez seja enganação Não sei, gente Sério Mas... Eu gostei no geral Eu dou nota 10 Pra calça Lógico que eu vou usar Já comprei É difícil pra trocar Mas a próxima que eu vou comprar Acho que eu vou comprar XL Eu não sei se tinha um XL Olha atrás como ela fica Não marca tanto O bolsinho ali Faz toda a diferença Achei bem bonitinho Gostei bastante A cor é maravilhosa Tô louca numa laranja Dessa daqui Então talvez eu invista O preço foi ótimo Então assim Levando em consideração O tecido O acabamento A finalização E o preço Eu dou nota 10 De verdade Apesar de que eu acho Que tá um pouco injusta Mas a cor é maravilhosa também E eu acho que vale cada centavo Comparado com a da Zara Eu acho que Não vou investir mais Nas calças da Zara É isso A não ser que seja uma cor Bem diferitona Que eu queira muito E... Enfim Eu gostei muito O cos é super alto O meu umbigo tá aqui O cos tá bem pra cima Então eu acho que é muito parecido Com a da Zara Definitivamente Valeu cada centavo Espero que vocês tenham gostado De conferir também Essa peça Tá bom? Eu amei Ok Ainda nesse pacote Eu pedi outra peça Eu pedi duas peças juntas Porque eu vi que eram Duas peças mais slim Não ia fazer muito volume E também pelo preço Eram duas peças mais baratinhas Então eu aproveitei Peguei esses shorts Que eu tava querendo Desde o começo Quando eu fiz minha primeira compra Essa foi a minha primeira opção Só que deu um tchutchu lá Eu não consegui fechar a compra E aí eu tinha que esperar Algumas horas Pra poder a compra ser cancelada E aí eu acabei comprando Aquelas outras peças Que eu mostrei pra vocês E dessa vez Eu voltei no site Pra comprar as peças Que eu sempre quis na Shein Foi a primeira coisa Que eu vi na Shein Foi esse conjunto Lá tava o blazer com bermuda Mas eu vi que era vendido Separadamente Então a primeira peça Que eu comprei Foi o shorts Tá? Porque depois eu ia comprar O blazer E é um shorts Eu vi esse modelo Muito parecido na Zara Inclusive eu comprei Mas eu comprei o preto E eu devolvi Porque eu não gostei Motivos que Eu achei que os botões Tinha ficado muito bobo Eu acho que é mais legal Quando o botão fica na beirada Na borda do bolso Igual tá aqui O da Zara não O bolso vinha aqui Ou não tinha bolso Acho que tinha Só que era aqui E os botões ficavam aqui Bem perdidos Os bobinhos Sabe? Esse aqui tem um diferencial Porque fica no acabamento Do bolso Pra mim faz mais sentido Não sei se vocês estão entendendo É... E o da Zara ficou muito justo E eu peguei tamanho L E dava pra ver Que era o modelo dele Sabe? O modelo mais com lycra Bem justo assim E eu não queria Eu não queria que tivesse lycra Esse daqui Ele tem um lastano Mas é bem levezinho Não se compara com o da Zara Então eu acho que a qualidade Até é melhor Sinceramente Tem o zíper Aqui invisível Igual o da Zara É... Aparentemente soltinho Tem essa costura aqui Atrás Reta assim Ó Fora fora Pra modelar Também igual o da Zara O comprimento parece Gente Ele é muito parecido com o da Zara Inclusive O tecido é igualzinho Ao tecido de uma calça Que eu tenho da Zara De alta qualidade Mesmo Eu peguei tamanho L Eu vou deixar aparecendo Pra fazer o valor Que eu paguei E os botões É de metal Me surpreendeu O da Zara também é E eu achava que ia ser de plástico E não É de metal Só não sei se ele vai permanecer Douradinho Sabe? Talvez eu tenha que passar um Esmalte Pra deixar ele assim bonitinho Eu sei que se passar esmalte Ele muda a cor Porque O meu Eu tenho um short assim Que eu passei esmalte Bom De qualquer maneira Vamos saber se vai ficar bonitinho No corpo Provando Não é mesmo? Mas aparentemente assim ó Qualidade excelente Caimento excelente E O tecido também Bom meus amores Estou provando aqui A bermudinha Pra compartilhar com vocês Como ela fica no corpo A princípio Eu posso dizer pra vocês Que eu amei Ela tem o cos super super alto Do jeito que eu gosto Porém Ó o meu umbigo Tá aqui O tanto que ela sobe Ela poderia ser um pouquinho mais baixa Primeira vez na vida Que eu falo isso Que uma peça tem que ter Um cos um pouquinho mais baixo Porque eu amo Pés de cos alto Ela é super alto Super super Meu umbigo tá aqui gente Olha o tanto que ela sobe Lembra bastante aquelas calças De alfaiataria da Zara Que tem aquelas costuras aqui assim Que dá aquela apertada na barriga Então Essa aqui faz praticamente A mesma coisa Porque ela fica bem alta E ela dá uma suprida mesmo É Tem bolso aqui Ó o bolso Eu vi muita gente falando Que o bolso ficava saindo pra fora Eu não acho Pra mim tá ótimo Talvez seja porque Ficou um pouco mais apertado E aí ela dá uma esticada Mas no meu caso aqui Ficou perfeito O tamanho serviu Exatamente Não poderia ser menor E nem maior Tá Inclusive eu acabei de tomar café da tarde Então eu tô com a barriguinha Meio inchada E tá ótimo Tá perfeito É como eu falei Os botões Eu acho que faz sentido Ter esses botões aqui Porque é o acabamento do bolso Tá vendo Se não tivesse nada aqui Eu acho muito estranho Jogar o botão Só por jogar Já falei isso pra vocês né Então eu amei Só que os botões Veiam um pouquinho mais frouxos Então eu tenho que dar uma apertada Aqui pra eles não caírem E eu acho Não tenho certeza Ninguém me falou Mas eu acho Que eu tenho que passar Alguma coisa aqui Pra fazer ele continuar dourado Então eu acho Que eu vou passar um esmaltinho Mas deixa eu esclarecer Uma coisa pra vocês Eu já tive uma bermudinha Que tinha botões assim E eu passei esmalte Ela ficou Deu uma oxidada na cor Então talvez isso aconteça Mas pelo menos Vai continuar dourado Então eu acho Que eu vou fazer isso O que eu achei Não marca nada Fica perfeito O bolso é bem legal também Eu acho diferentão Porque ele tem um recorte Assim ó Tá vendo Ele não é aquele que a gente já é acostumado Faca mais arredondado Ele é meio quadradinho Se vocês perceberem Tá Essa costura aqui também Eu acho bonitinha Pra não deixar igual o da Zara Que ficou assim Estranho Então ele cai Um evazê Mas um evazê sutil Como eu falei Eu colo super alto Aqui ficou bem soltinho Do jeito que eu gosto Não ficou aquela coisa Granganando aqui O da Zara Ele ficou bem apertadinho Aqui assim E aqui ele ficou só com um biquinho Assim E isso me irritou Então por isso que eu acabei devolvendo Esse aqui eu amei De verdade Vamos ver atrás Atrás ele fica assim Eu não achei que marca Não marca nada Na verdade O tecido é até bem grossinho Não esperava que ia ficar tão bom Na verdade Aquelas né Eu amei de verdade Eu estou meio suspeita Porque ultimamente Eu só tô dando 10 Pra todas as peças da Shein É porque eu realmente Não encontrei nada Que eu não gostasse tanto Na verdade Eu acho que a única coisa Que eu não gostei tanto Das peças que eu comprei Foi aquele blazer rosa Porque eu acho que O caimento A costura dele Não tava assim Tão de excelência Eu acabei dando 10 pra ele Mas porque eu tava muito empolgada No momento e tudo mais E depois eu tive acesso A outras peças E aí eu pude ver que ele realmente Não era assim A melhor qualidade Mas o resto Gente Tudo é 10 mesmo Até agora Inclusive essa bermudinha Nota 10 pra ela Eu amei de paixão É perfeita É maravilhosa E eu não estou sendo bozinha Estou sendo sincera Tá bom E é isso Vamos ver as próximas peças Passando pro próximo Último pacotinho Nesse pacotinho aqui Só tem uma peça Que é O blazer Que eu peguei Pra combinar Com a bermudinha Sim Como eu falei pra vocês É o conjunto que eu queria Só que é vendido separadamente Olha Vem dobradinho Bem bonitinho Tá vendo? Olha que chique Aí você abre aqui No zíper E ele vem Dobradinho Nossa O tecido é excelente Pera aí Deixa eu comparar Com o tecido da bermuda O tecido é muito próximo Da bermuda Só que ele não tem elástico Da bermuda tem E detalhe A cor Né Ele tava usando A menina tava usando junto No site Mas a cor Pra vocês não parece Que é diferente Mas é um tom Levemente mais escuro Da bermuda O do blazer É um levemente mais claro Dá pra ver Ó Não sei se dá pra ver Eu sei que Independente Eu acho que no corpo Não vai aparecer Mas o botão é o mesmo Dá pra ver aqui Já que tem um botãozinho De metal É o mesmo botão E Ele tem forro por dentro O forro é preto Mas Não tem problema Gente Me surpreendi Com esse blazer Tem ombreira Tem aquela pela Olha que aquela pela bonita Com recorte diferente Tem a mão O punho A manga Assim o punho Não tem botões Seria legal se tivesse Os botõezinhos também Mas não tem E ele é assim Ó Estil balman Sabe Transpassadinho Com vários botões Nossa Eu amei A qualidade desse blazer Tem aquela pelinha assim Ó Do bolso Vamos ver se é bolso mesmo É bolso mesmo Ele veio fechadinho Olha Atrás ele tem um pequeno recorte Na parte inferior Assim Pra suportar O quadril E eu achei excelente Visualmente Assim Eu vou deixar aparecendo Pra vocês aqui O valor E o tamanho Que eu peguei Que foi o L E o valor Que eu paguei Pra vocês verem Se tem cabimento Se vale Mas gente Eu acho que não preciso Nem provar Pra saber que vale Olha essa costura Olha essa costura Dupla Perfeita Perfeita Acabamento Nossa Arrasaram Aqui Cheim Tá de parabéns Acho que essa é a peça Mais bem acabada Que eu comprei Na Cheim De verdade Tecido Costura Gostei bastante Muito Então Vamos provar ela Na frente do espelho Junto com a bermudinha Pra gente ver Se vai ficar legal Com o juntinho E aí eu já dar Minha opinião A minha nota Bom pessoal O blazer É de uma excelência Que eu nem consigo acreditar Que esse blazer É da Cheim No sentido de que Eu não imaginava Que as peças da Cheim Tinha tanta qualidade Sério É só comprando Pra você ter certeza E esse blazer Ele tem cara de blazer Da Zara Sem dúvida nenhuma É muito próximo O tecido É igualzinho O tecido de uma calça Que eu tenho de lá E eu creio Que a cor deve ser a mesma Se brincar Dá até pra fazer Conjuntinho com a calça Mas foquemos aqui então Eu deixei ele fechadinho Fechado Dá pra ver que ele ficou Um pouco justo Aqui na minha cintura No quadril também Tá pegando um pouco Aqui ficou perfeito Tá até sobrando Porque eu não tenho muito seio Mas aqui ficou mais justo E eu não prendi ele aqui direito Então só pra vocês verem Como que ele fica No padrão mais estruturado Fechadinho e tudo mais Não usaria assim De qualquer forma Ele não tem nada Aqui no botão Como eu falei pra vocês E aberto Ele fica perfeito Deixa eu arrumar aqui E puxar a manguinha também Porque eu prefiro Com a manguinha puxada Mas ó Só pra vocês verem antes Como que fica Perfeito A ombreira aqui Acabando certinho O recorte Tudo serviu perfeitamente Eu achei Sinceramente Vendo outras pessoas Comprando Vi outras pessoas Aqui no YouTube Mostrando ele E tudo mais Eu achei que iria Ficar um pouco justo Aqui assim ó Se baseando nas medidas Dos outros E não Ficou Pelo contrário Ficou ótimo Ficou Tá vendo Certinho Ó Não me aperta Maravilhoso Perfeito Então o tamanho L Pra mim Serviu super Apesar daqui Tá mais justinho Mas eu nunca uso Fechado Acho que quase ninguém Faz isso né Inclusive eu não vi Ninguém mostrando ele Fechado assim Deixa eu abrir aqui Pra poder mostrar pra vocês Como que eu usaria Olha Eu usaria assim Tá vendo Lógico Eu tô com a t-shirt Que eu estava gravando No início do vídeo Fazendo introdução Então É Vai assim mesmo Mas eu acho que Talvez eu usaria Com uma t-shirt lisa Sei lá Um ponto de cor Acho que ia fazer Toda a diferença Ó Ele aqui tem o acabamento Perfeito A ombreira Como eu falei Perfeita Eu gosto de usar Com a manguinha puxada Então também Perfeito E a cor do blazer Como eu falei pra vocês Não é exatamente A mesma cor Da bermudinha Mas quando você usa junto Ninguém percebe A destonação E fora que Os botões Dá aquela sensação Que realmente é um conjunto É perfeito Lembrando que é vendido Separadamente O comprimento do blazer É ótimo pra usar Com a bermudinha Inclusive eu não falei Pra vocês Mas o comprimento Da bermuda É perfeito também Pra mim Não Ó Atrás como fica Não fica mostrando bumbum Esse detalhe aqui Esse corte Aqui atrás do blazer Também ajuda bastante Pra usar assim Sabe Com peças mais curtas Eu amo Amei Tô apaixonada Divino Sinceramente É 10 de 10 Pra esse blazer Esse blazer Na verdade É mil de 10 Ele tem uma qualidade Que me surpreendeu Assim Nível hard Porque como eu falei O outro blazer Que eu comprei Que é aquele rosa Eu não gostei tanto Então Esse daqui Realmente me surpreendeu Sério Gente Tô usando com teninhos Acho que vai ficar super estiloso Pra usar assim Pra bater perna Pra viajar Fazer umas coisas diferentes Tirar umas fotos Uma selfie na orla Eu amei E ele tem esse recorte Mais arredondado Na barra Abrindo assim Acho super charmoso Porque mostra A parte de baixo Inclusive Eu acho que vi O branco também No site já Fiquei feliz Porque eu tô precisando De um blazer branco Eu amei muito Eu só vou apertar os botõezinhos Fazer aquele acabamento Pintando aqui Como eu falei pra vocês Como eu disse Aqui também É um bolso Com lapelinha Eu amei Gente Sério Perfeito Maravilhoso Valeu cada centavo Me diz aí O que vocês acharam Porque eu Estou totalmente deslumbrada E quero ficar assim Quero passar o resto Da minha vida Assim Com essa peça Tecido é gostoso Caimento é perfeito Valeu mesmo Bom meus amores Esse foi o vídeo Como eu falei Eram poucas coisas Então eu tentei ser mais sucinta Comentei o que vocês acharam Vocês gostaram das peças Eu estou Assim Impactada mesmo Porque a qualidade das peças Me surpreendeu dessa vez Eu sempre Estou sendo surpreendida Pela Shein Porque eu esperava coisas boas Já me baseando Nas outras compras Sim Mas não tão boas Sabe E sobre a qualidade Porque provar mesmo Eu ainda não provei Vou provar Vocês vão saber já Porque eu já vou ter falado aí Não sei se que eu vou gravar Na frente do espelho Mas é isso Eu vou lá gravar Para finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeo Assim De comprinhas da Shein E é isso meus amores Super beijo para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau